Eita! E aí galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Galera, hoje a gente vai jogar um jogo do Playstation 2 Na versão do Android, o jogo é o Bully O jogo aí, Bully foi proibido em vários países Gerou várias tretas por causa desse jogo Mas o jogo fez muito sucesso no Playstation 2 Quem conseguiu ter uma cópia aí, gostou pra caramba do jogo É um jogo da Rockstar Então nenhuma surpresa em causar polêmica Já que a Rockstar sempre faz jogos desse tipo E o jogo tá muito fiel aí A versão do Playstation 2 Eu tô jogando aqui no Galaxy S8 Beleza, cutscene Minha mãe me ligando aí pra escola Mãe peruana, né? Toda cheia das maquiagens, chamativas e tal Escola lembra... Internato doido aí E eu sou esse gordinho no outfit aí, ó Carequinha Não sei nem se é careca ou se ele era loiro Pra mim parece careca Dá pra pular isso Então é isso Minha mãe já me deixou aqui na escola Como que é o nome? Blue World? Sei lá Perdi aqui o nome da escola Eu não joguei esse jogo no Playstation 2 Meu sobrinho tinha Fazia bastante sucesso com a molecada esse jogo É... E foi proibido Então a gente tem aqui alguns lugares pra ir Vamos ali no Xzinho Que tá mostrando, né? Entra na escola E galera, esse jogo Ele é muito louco Vai rolar altas tretas aqui Tipo, a gente se mete em várias tretas Várias brigas Até arrumar namoradinha e tal É... Vamos jogar Conhecer um pouquinho dele aqui Ver como ele tá no... No Android Se a galera curtir e pedir Eu faço uma série dele Tudo vai depender aí do feedback de vocês Ele tá disponível lá na... Na Play Store Eu acho que é pago Nove, dezenove reais Alguma coisa assim Eu não lembro Mas eu baixei ele na internet mesmo E tá rodando aqui de boa Os gráficos tão bem legais Bem fiéis ao do Playstation 2 Se vocês pedirem Eu... Trago aí Coloco o link pra vocês baixarem também É aqui que a gente tem que ir, né? Ah, sim O jogo tá até que legal, assim Tá rodando o Lizzo aqui no Android Os gráficos são bacanas Cara, meu sobrinho jogava horas isso aqui Eu lembro que era bem violento também esse jogo Tipo, um... Um GTA adolescente aí Fim pra caramba, né? Meu personagem Vamos pular porque a gente quer mais jogar Não quer ver muita cutscene aqui Se a gente fizer gameplay A gente... Ah... Moça charmosa ali passando Seria legal esse jogo voltar Só que dublado, né? Cara, eu sou péssimo no inglês Então... Não viu nada Capítulo 1 Beleza Vamos lá fazer novos amigos Não sei nem onde eu tenho que sair aqui Galera, se você curte bullying Se você curte... Não fazer bullying com seus amiguinhos, né? O jogo Se você curte jogos para Android Deixa um like aí Quem sabe eu traga mais esse jogo pra vocês A gente faz uma série aí Ver como que é o feedback de vocês Se vocês curtirem Eu trago mais Tudo vai depender do que vocês vão... De como vocês vão reagir aí ao jogo, né? Ele é o legal dele Que eu curti É que tem um xizinho ali Mostrando pra onde a gente tem que ir Porque eu sou mais perdido Que serve em tiroteio Nesse tipo de jogo E eu tô indo errado aqui, ó Pra variar, né? Olha, eu tenho uma mãozinha aqui Que faz com essa mãozinha aqui Ah, tá Eu posso dar um joinha Ou um dislike É isso? Nos caras? Enfim Bora pro xizinho Ó, o jogo Começou a dar umas provadinhas aqui Não, tá rodando de boa Tá rodando liso E aí, molecada? Ixi, mano Se a ideia era fazer novos amigos Não tá rolando, não Vai rolar uma treta aqui, ó Mete soco nele Opa Derruba Ah, mano Jogou, é da hora Baixa aí, galera Vamos Dominar esse colégio aqui Ah, dá pra ficar um chute ainda Beleza Não morre O que acontece? Aí, um socão agora Não Ah, mano Corre aí, tio Tá achando que a gente é É ruim Cara, eu nunca briguei em colégio Eu sempre fui muito de boinhas Assim Eita, mano Da onde saiu esse? É o Hulk do colégio Porque aquele cara Soca todo mundo Ó, o gordinho do Outfit Não deixou quieto não, mano Ele Meteu o soco nos caras aí Que errado, cara No meu colégio Acho que na quinta série Tinha o O gordinho das tretas Que arrumava tretas Que todo mundo Mas quem Era mais folgado assim Que metia a mão em todo mundo Era uma menina Que tinha lá Nossa, a menina Era brava pra caramba Tá, tá Então, beleza Aqui tá pedindo pra gente Pegar uma bebida, né Uma Uma soda Aqui na máquina Vamos pegar aqui Opa Tem um Pra quem for baixar o jogo Aí na net Tem um Um mod, galera Aqui você baixa o jogo Já vem com Com grana infinita Pra vocês, hein Então, agora Eu sou amigo Desse manezinho aqui O que que tem aqui No No armário Ixi, acho que não era Pra eu derrubar Isso aqui não, hein Tem alguma coisa aqui Pra eu pegar Isso Ó, falei Que era o gordinho Do Outfit Trocamos de roupa já Colocamos o Uniforme do colégio Aí, tiramos Pelo aquele estilo Playboy Temos um amiguinho aqui Ou não Pela cara de marra Que o nosso personagem tá Acho que a gente não tem Um amigo não Vamos pular Beleza, vamos Agora a gente tem que sair, né Se eu conseguir Pelo menos É, diferente do Play 2 Que tem dois analógicos, né Aqui a gente tem que andar Com esse botãozinho Da direcional E virar a câmera Tocando na tela mesmo Mas rapidinho Você pega as manhas Não é tão complicado não, viu galera O jogo é tranquilo Uou Meu, os gráficos São muito legais Eu não tentei jogar Com o controle do Ipega Que é o controle Que eu geralmente Costumo jogar Jogos de Android Tô jogando aqui Direto na tela Mas até que tá De boa aqui Aqui é o nosso amigo, né Explorar a escola Com o Gary É esse o nome do menino É aquele grandão lá Que deu uma surra na gente, né Eu tenho que lutar com ele de novo Não, né O Gary armou pra mim Foi isso Na boa aqui Na paz, irmão Eu tenho que dar uma grana pra ele Que errado esse jogo, velho É por isso que ele foi proibido Em vários lugares, né Minha toma uns cascudos Pra ficar esperto E o Gary é mó Mó mané, né Me deixa Deixa apanhando sozinho Peraí que eu tenho que descobrir O segredo dessa parada agora Ixi, como que faz isso Opa, foi Consegui desbloquear Isso aqui é meio armado Ou a gente tava pegando O armário de alguém, hein O Gary é bem mais bonitinho Que o meu, né O meu é todo feinho De novo esse cara O que é o diretor Beleza Mas galera O que eu queria estar mostrando pra vocês Era isso Esse é o jogo Bully Jogo do Playstation 2 Que tem aí a sua versão Para o Android Essa versão que a gente acabou de jogar Se você curtiu Deixa um like Vai ajudar muito o canal Se você é novo no canal Se inscreva E se você quer a continuação Desse jogo Comenta aí Que a gente foi de uma série E eu deixo o link também Pra vocês baixarem aí Com Grana Infinita E a versão normal Pra quem for jogando a raça Beleza Eu vou ficando por aqui Espero não apanhar mais Nesse jogo E é isso Fui Tchau 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 Tchau